Música Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o Ataiji BR galera, estou pra trazer mais um vídeo pra vocês mano E nesse vídeo vou estar trazendo mais um episódio da nossa série de curiosidade dos monstros do Mizing Monsters E o monstro que a gente vai estar vendo as curiosidades dele que hoje nesse episódio é o Larvavilha Sim mano, o Larvavilha ganhou a competição de likes do último episódio Então se você quiser que seu monstro preferido apareça aqui na série E mano é só você comentar aí embaixo, pedir pra galera dar like Que o comentário que tiver com mais likes será o monstro do próximo episódio Aqui no canal tem uma playlist com todos os vídeos de curiosidade dos monstros Vou deixar nos cards para vocês e sem enrolação, bora lá para as curiosidades do Larvavilha E já vamos começar lendo a descrição do Larvavilha A Larvavilha maravilhosa está distante de qualquer grande corpo de água A menos que você conte o mar de estrelas cintilando acima no céu da dimensão compacta Ainda assim ela se sente em casa no santuário Onde se deleita na companhia de seus companheiros monstros mágicos E usa sua música para levá-los à terra do sono O que parecem ser fios são, na verdade, pelos das narinas que se estendem do nariz da Larvavilha Que estão escondidos em algum lugar na confusão de penas na parte de trás de sua cabeça A afinação pode ser um pouco problemático quando os seios da face do monstro se contraem Mas então tá aí, mano, essa é a descrição da Larvavilha, cara E a gente pode ver que aqueles fios que ela usa para estar fazendo o seu som São, na verdade, pelos de seu nariz Isso é muito estranho e um pouco nojento Larvavilha é um monstro semelhante a uma lagarta suspensa em oito pernas atarrancadas É de coloração azul e tem forma de uma harpa Possui seu rosto rodeado de penas e um olho verde Ela também tem uma cauda e, mais notavelmente, tem cordas que se prendem da cauda às narinas Que ficam escondidas atrás da cabeça Canção O som da Larvavilha é feito por um instrumento chamado Guzeng Larvavilha usa sua garra para detilhar suas cordas para gerar sons de um Guzeng A citara chinesa No seu nível máximo, que é o nível 20, a Larvavilha produz 458 cacos E para você colocar ela no nível 20, você vai precisar de 10.705.860 de comida Galera, eu não consegui encontrar essas informações em lugar algum Então eu mesmo tive que evoluir minha Larvavilha para o nível 20 Então, mano, dá o like aí, mano, por favor, cara Deixa o like aí, bora bater 300 likes nesse vídeo Porque foi muita comida que eu tive que gastar, eu fiquei com muita dó O monstro que a Larvavilha gosta é o Deja Gênio E esses aqui são todos os gostos da Larvavilha A origem do nome da Larvavilha A origem do seu nome deriva-se de uma combinação de Larva e Maravilha Juntando os dois Larvavilha Também pode-se incluir Velhos Um tipo de cabelo que possivelmente se refere ao cabelo que ela usa no seu instrumento Larvavilha foi o primeiro elemento triplo a ter duas combinações desbloqueadas Quando foi lançado pela primeira vez no Santuário Mágico Como a gente viu na descrição dela As cordas da Larvavilha estão saindo de suas narinas Que estão escondidas em suas penas A Larvavilha no seu nível máximo produz mais cacos que todos os monstros etéreos De um e dois elementos normais E também podemos incluir que ela produz mais cacos até que os etéreos raros de um elemento O seu tempo de procriação é um dia e seis horas E com suas instalações aprimoradas é 22 horas e 30 minutos Mas então galerinha, esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado, cara Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Se você não estiver ativado para receber vídeos todos os dias Às duas e meia da tarde Fica aí com a tela final de vídeos Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve, tamo junto Fui! 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 Fui!